Olá, sejam bem-vindos ao canal Sena Atelier, eu sou a Silvana e nesse vídeo a gente vai dar uma sequência ao vídeo anterior, onde nós pegamos o molde de uma máscara lá no Pinterest. Como o tablet estava muito alto, eu estava enxergando ele de lado assim, o que eu consegui tirar na hora foi esse aqui, mas eu já fiz um novo, tá? Ele está todo bonitinho aqui, reforcei com lápis e esse desenho, gente, ele está embaixo de um vidro, coloquei ele embaixo, o vidro em cima, prendi com durex para ele não sair do lugar e eu não perder o meu trabalho. E aqui agora, nós vamos fazer uma máscara de cola quente. Eu vou usar detergente, qualquer detergente, tá gente? Só um tiquinho. Eu vou passar o detergente aqui em cima, porque é o detergente que vai impedir que a cola quente grude no vidro, né? Ela vai sair com facilidade por causa desse detergente aqui embaixo. Um creme hidratante também resolve, um óleozinho também resolve, tá? Só não pode jogar muita coisa ali, tá bom? Então, agora a gente vai vir com a cola quente, é necessário a mão firme, pra gente poder ir dando sequência sem partir o fio de cola que a gente vai colocar, tá bom? Vamos ver se vocês vão conseguir enxergar. Deixa eu ver como é que tá a posição, tá legal. Vamos lá. Muito bem. Agora, gente, eu preciso unir a borda da máscara aos olhos, porque se eu tirar aqui agora, eu tiro a borda, o olho fica. Eu preciso unir isso aqui. Então, cada um vai fazer aí o desenho que quiser, né? Eu vou fazer meio que um zigue-zague aqui, ó, unindo as partes. Vamos lá. Vamos lá. Prontinho, pessoal. Assim, ela vai ficar. Ela vai esfriar. E eu volto pra retirar ela daqui junto com vocês. E após retirar, o próximo passo vai ser pintar essa máscara de alguma forma. Deixa eu pôr esse pedaço do olho aqui, do aqui também. Pera aí. Essa máscara não é pra colocar nos olhos do cachorrinho. Ela é pra colocar o elástico ortodôntico. Então, um ponto importante, isso aqui pode ser feito pra criança também, tá, gente? Pra adulto também. Mas, no nosso caso, que nós vamos usar pra acessório pet, eu vou fechar todo esse meio aqui, ó, pra eu poder ter um espaço pra colar o elástico ortodôntico. Agora, a própria cola, né? Ela tá quente, ela tá fervendo aqui, ó. Ela vai se acomodar ocupando o espaço que ela precisa ocupar. Eu vou aguardar a secagem e volto. Pessoal, já tá fria. É só a gente ir fazendo assim, ó, que ela solta todinha. Olha. Olha a facilidade. Ela fica leve, tá? Não fica uma coisa pesada pra colocar no cachorro. E eu aqui, agora, eu vou jogar uma tinta spray nela e eu vou... É, deixa eu pôr ela numa base escura aqui pra vocês enxergarm. Eu vou... Eu vou jogar uma tinta spray nela e eu vou pintar, tá? Eu já fiz jogando o brocal de uma... o glitter de uma vez, mas acaba que fica aparecendo umas beiradinhas dessas. Então, eu acho melhor pintar. Você pode pintar com esmalte, né? Você pode... Tem gente que guarda esmalte velho pra poder fazer esse tipo de coisa. Pode pintar com tinta spray, com o que você quiser. Eu vou jogar um spray aqui e volto pra mostrar pra vocês. Aí, pessoal, nossa máscara pintada. Eu optei por um spray dourado. Né? Eu acho que qualquer spray, qualquer tinta dessas metálicas, ou dourado, ou prateado, fica muito bacana. Cores sólidas também fica legal. Se você jogar um vermelho, um azul, fica muito bacana. Tá? E decoração aqui, gente, é uma infinidade de opções, né? Glitter, lantejoula, penas. Então, eu vou fazer a minha decoração. E depois eu mostro pra vocês. Tá aí, pessoal. A decoração que eu fiz. Eu passei uma camada de glitter. Glitter rosa, glitter azul. Espero que esteja dando pra ver direitinho. Glitter rosa, glitter azul, lantejoula. Lantejoula em formato de estrelinha. Deixa eu pôr aqui na minha mão pra gente ver se eu consigo mostrar melhor. É isso aí, gente. Cada um vai decorar do jeito que achar melhor, né? Fica levinha, fica linda. Mais uma ideia aí pra carnaval. Por favor, deixe seu like. Se inscreva no canal, se ainda não for inscrito. E até o próximo vídeo. Beijão. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.